Fala galera! Beleza? Eduardo Braza aqui com vocês. Este é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a marca que eu vou mostrar hoje é uma das minhas marcas favoritas. É aquela marca mexicana muito utilizada por diversos goleiros profissionais que é a Rinat. A Rinat, pessoal, ela faz luvas incríveis. Ela faz luva com construções magníficas, eu diria. E design também. Designs um mais bonito que o outro. E a luva que eu vou mostrar para vocês é uma das que eu considero mais bonitas de todas que eu já tive. Fazia muito tempo que eu queria uma e hoje eu apresento para vocês Rinat The Boss. Olha lá, galera. Aquela vem aqui nessa caixa de luxo da Rinat. Uma caixa toda em plástico, olha. Uma... Muito legal a embalagem. Muito bom gosto. Vamos abrir o zíper aqui. E tirar essa aqui para mim é uma das luvas mais bonitas mesmo, gente. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Ai, ai, ai. Olhem essa luva. Vamos mostrar de pertinho aqui nos detalhes, olha. Mais de perto. Olhem o acabamento e a construção dessa luva. Incrível, não é? Bom, então, galera. Essa aqui é a Rinat The Boss Pro. Vamos falar para vocês um pouquinho dela. E um pouquinho começando pelo dorso. Nós temos aqui uma luva que tem o dorso todo em neoprene. Com látex apenas aqui, ó. Nas pontas dos dedos. E essa região aqui, ela é toda em... É um neoprene... Como é que chama isso aqui? Prensado, tá? É um neoprene prensado que dá esse efeito 3D aqui na luva, no dorso, né? Muito, muito bonito, gente. E aqui acompanha o novo número 1 da Rinat, né? Versão 2019. Agora com outro material, muito mais brilhante e chamativo, né? Para quebrar esse dorso todo preto aqui, eles colocaram um número 1 dourado. Ficou muito bonito, muito bem acabado. Aí a gente passa para a palma, gente. A palma dela utiliza o látex ômega gripe, que é o látex alemão top de linha da Rinat. E ela vem aqui no corte negativo, tá? Um corte negativo aqui em todos os dedos. E além do negativo, a gente tem também aqui uma espécie de área emborrachada entre os dedos. Uma área que também tem gripe, tá? Aqui entre os dedos. Perfuradinha também para facilitar na respiração da luva. O número 1 característico da Rinat. O venote também, muito bem feito aqui. E temos também a etiqueta aqui que mostra o German Latex, né? Latex alemão. Agora vamos mostrar aqui uma coisa muito interessante. É uma inovação da Rinat. Eu não havia visto isso ainda em outra luva. E essa foi a primeira vez que eles colocaram na marca também. Todo mundo sempre gostou da cinta da Rinat. Pelo menos eu sempre gostei. Por que eu gostava da cinta? Por causa disso aqui, ó. Por causa da palma estendida. Isso aqui fica aqui embaixo do pulso. E ajuda na hora de você encaixar a bola, você tem mais contato com o látex. Então isso aqui é muito bom. E a Rinat tinha isso aqui em praticamente todos os modelos. E isso fazia muita diferença. Eu sempre gostei muito. Só que a Rinat não tinha uma coisa que muitos goleiros gostam. Que é o quê? Que é aquela cinta de duas voltas. Cinta dupla, né? Muito comum nas luvas da Adidas. Então o que eles fizeram? Eles uniram a palma estendida com a cinta de duas voltas. Aí ficou assim, ó. Uma cinta elástica com uma palma estendida. Então, apesar de ser uma cinta de duas voltas, você não perde a palma estendida. Eu vou mostrar pra vocês quando eu vesti ela. Mas ficou bem interessante, gente. E claro, não podia ser diferente. A cinta é de excelente qualidade. Tá? Muito, muito bem feita. A área de personalização aqui. Bem soft. Bem, um material bem gostoso. Aqui a gente tem também a parte de trás. Também o neoprene aqui. O neoprene prensado aqui também, criando esse efeito. Aqui essa área pra você ajudar a calçar a luva, né? Pra você puxar. E é isso, gente. Eu vou provar a luva. Vamos ver como ela fica. Normalmente eu corto o vídeo neste momento. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Pra vocês verem como que fica na hora de calçar ela aqui, ó. Ela entra com facilidade. Bem tranquilo. Essa daqui é um tamanho 9. Eu uso 9 mesmo. E ficou perfeita. Olha só. Cinta de duas voltas, ó. A gente vem aqui. Dá uma volta. A palma estendida fica embaixo. E aqui a gente fecha o velcro. Pronto. Olha só. Eu tenho aqui a minha palma estendida. Mantenho a palma estendida. E aqui tá fechadinho. E a luva tá perfeita, gente. Perfeita pra jogar. Linda, linda demais. Vamos colocar a outra luva agora. Tem um elástico aqui, ó. Pra poder facilitar na hora de calçar a luva. Uma volta. E fecha muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem fechadinha. Perfeita, gente. A luva ficou incrível na mão. E esse látex aqui é um látex também que eu gosto muito. Ele é um pouquinho frágil. Não vou negar pra vocês. Mas é um látex que tem muito gripe. Tanto no seco quanto no molhado. Essa luva não tem lavagem. Não fiz pra lavagem. Tá? Ela chegou pra mim ontem. E eu vou mostrar pra vocês aqui um teste com bola. Olha só. Já tá perfeita, gente. Olha. Olha só. Tranquilo, tranquilo. Dá pra ir pro jogo com ela assim, ó. Desse jeito. Sem problema algum. Ou seja, é uma luva que tem conforto. Ela é justa na mão. Mas ela não fica apertando. O tamanho ficou perfeito. O tamanho é real. Se você usa 9, você pode comprar o 9. Aqui a cinta fica super bem preso. Você sente aquela segurança de ter uma munhequeira firme aqui que não vai abrir. E que também não vai deixar você se machucar. Eu acho que eles poderiam ter colocado talvez uma área de abrasão aqui na palma. Seria bem-vindo. Mas, de qualquer forma, a luva é top, gente. Eu não consigo ver assim um defeito nessa luva. Eu poderia dizer que ela poderia ter aqui uma área de abrasão. Mas não é um defeito. Isso é uma coisa que eles não colocaram. Então, pra mim, tecnicamente, é uma luva nota 10. Tá bom? Não tem o que falar. É uma luva sensacional, galera. Não vejo a hora de jogar com ela. Eu vou fazer o jogo. Depois eu vou postar aqui em cima o teste de campo. Pra vocês assistirem o jogo que eu fiz com a minha Rinat The Boss. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve também. Pois é muito importante pra gente. E, claro, não deixa de seguir a gente lá no Instagram. O Instagram tá sempre cheio de novidades. E vocês não podem perder nenhuma delas. Então, vai lá. Eu jogo no gol. É o meu Instagram. Beleza, galera? Se você gostou também, deixa aquele comentário aqui embaixo. Fala o que você achou da luva. Tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!